Quão grande o amor do Pai, por nós, tão vasto e sem medida, pra dar Seu Filho em meu lugar ao pecador a vida. Quão grande a dor da peda ali, o Pai virou Sua face, as marcas em Seu Filho são a glória que em mim nasce. Perceba o homem numa cruz, teu pecado em seus ombros. Envergonhado eu ouço a mim, estar nesse zombando, o meu pecado segurou, na cruz até a consumação. Seu último suspiro foi a porta da minha redenção. Eu não me orgulharei, então, das coisas deste mundo. Me orgulharei do meu Jesus, na morte e na ressurreição. Que bem eu fiz pra perecer, resposta não posso lhe dar. Que bem eu fiz pra perecer, resposta não posso lhe dar. Mas em meu coração eu sei, minha dívida fui paga. Amém. Amém. Amém.